Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flora encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Se queres saber mais sobre morcegos a colocar-te na pele de um, visita o carroscópio do Alviela. Viajar pelo maciço, calcário e estermenho ao longo de 175 milhões de anos, desvendar os percursos subterrâneos da água a 3D a colocar-te na pele de um morcego são apenas algumas das experiências que podemos ter quando visitamos este centro. Visita o centro e depois vai a banhos na praia fluvial de olhos de água. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso?